Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, um vídeo bem rapidinho aqui a vocês, pra vocês, como fugir das armadilhas aqui, ou melhor dizendo a armadilha em cavernas de... Nem vou dizer o nome disso aqui, porque é bem sinistro, Pongui. Então é assim galera, a gente cai nessa armadilha aqui, a gente tá nessa localização que eu tô mostrando a vocês. Nada que vocês possam fazer aqui adianta, vocês tem que fugir ali por cima. A caverna é essa aqui, cavernas de Pongui, ou sei lá como é que é o nome disso. E agora a gente, os nomes no Star Wars, nos filmes, nas séries, em todo lado, nos jogos, é sempre difícil de dizer. Vão pular pra esse lado de cá, vão pegar depois aquela... Se vocês querem passar por aqui, vão pegar aquela bola que tá ali. Só dar um tiro aqui nessa porta. É pra vocês passarem. Agora vamos continuar subindo, mesma coisa, vocês vão precisar de outra bola dessa. Então, vão pegar ali. Ela tentando comer a gente, ela fica tentando morder a gente. Que é bem legal. Vou dar um tiro lá em cima. Beleza, vocês vão subindo aqui pelo lado. Depois puxam pra esquerda e... Ah tá. Pra abrir essa porta aqui, vocês tem mais uma aqui na frente. Essa aqui atrás, só puxar. E agora vocês conseguem abrir essa porta. É bem legal a maneira como a porta vai derretendo. Vai ter aqui umas lutas. Eu vou fazer um corte aqui. Vocês derrotam eles. E agora vocês saem por essa porta que tá aqui na frente. E por último, vocês querem desbloquear. Não querem cair na armadilha novamente, não é? Aqui não tem nada. A armadilha tá ali na frente. Vocês não querem cair nela de novo. Então. Aqui eu tava só explorando. Por isso. Vocês tem que passar por essa porta aqui que a gente desbloqueou. Vou continuar por aqui. Tem aqui isso aqui pra apanhar. E agora vocês tem que ir até lá em cima. Ai, passa. Isso. E agora vocês desbloqueiam a armadilha aqui nesse painel. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. E ainda ganhamos um troféu. Valeu. Falou. Um abraço. Eu vou nessa. E fui.